Uma casa que funcionava como laboratório para o cultivo de maconha, é o que afirma a polícia, foi fechada por ela mesma, pela polícia militar em Manhoaçu, na zona da Mata Mineira. Inúmeros pés da erva foram apreendidos e um homem apontado de ser o dono do material, ele foi preso. Olha lá, plantação de droga. Balança aqui a reportagem. A planta era cultivada em estufas instaladas em um dos cômodos da casa, que possuía iluminação e sistema de ventilação. Pacotes com o mesmo entorpecente, aparelho de osmose reserva, uma espécie de filtro, fontes de energia, painéis, cadernos com anotações relacionadas ao tráfico de drogas e outros materiais foram apreendidos. Foi por meio de denúncias anônimas que a polícia militar descobriu o laboratório de maconha no bairro Santo Antônio, em Manhoaçu. Após checar as informações, a PM montou uma operação que desmanchou o cultivo da droga. Um homem de 27 anos, suspeito de ser o dono do material, tentou fugir pulando o muro da residência, mas acabou sendo preso pelos militares. Nessa operação conseguimos obter êxito em desmantelar esse cultivo de drogas, como se pode ver. São vários pés de maconha que estavam sendo cultivados em estufas, com iluminação especial, com refrigeração, para que esses pés conseguissem crescer e se produzir no interior dessa residência. Além dos pés de maconha, foram localizados ainda também vários apetrechos para o cultivo, e vários volumes de maconha que já tinham sido colhidos. Segundo a polícia militar, o suspeito investia no local para cultivar os pés de maconha. O indivíduo lá já tinha conhecimento para o cultivo de maconha, realmente uma estrutura grande, com um investimento, segundo ele, alto, para conseguir cultivar o entorpecente. O material recolhido foi encaminhado para a delegacia civil. A polícia militar ainda faz um balanço sobre as operações realizadas na região durante o mês de agosto. Nesse mês a gente teve um mês muito produtivo, né? Conseguimos pegar grandes quantidades de droga, muitas armas de fogo, e isso é um reflexo do que a polícia militar vem fazendo, trabalhando de outurnamente para combater o tráfico de drogas, os crimes violentos na cidade, e também um reflexo das demandas, das denúncias, que a população de bem da cidade de Manoassu faz com a polícia militar. A PM ainda reforça sobre os canais que a população pode utilizar para fazer as denúncias. O 190 é uma resposta que o indivíduo cidadão de bem liga, e imediatamente a gente recebe essas informações aqui através do popom. O 181 é uma central, né? Essas denúncias vão para a central em Belo Horizonte, e depois é repassada para nós.